Alô amigos, aqui é o canal Moisés Cabelo, hoje apresentando o nosso amigo Gilberto, popular Teodoro, refletando a música do Terceira Dimensão, aquele abraço meus amigos, curta o nosso canal, e essa é a apresentação do nosso amigo aí, Teodoro. Tenho um sorriso escondido em seu rosturinho, eu tô louco pra ver ele aparecer, Tenho um sorriso escondido em seu rosturinho, dê um sorriso, eu mato palmas pra você, não fique assim com cara de magoada, não fique com cara de quem perdeu o amor. Viz nesse rosto com sorrisos, dê a volta, tem tanta gente te querendo, eu também dou, não fique assim com cara de magoada, não fique com cara de quem perdeu o amor. Viz nesse rosto com sorrisos, dê a volta, tem tanta gente te querendo, eu também dou. Tenho um sorriso escondido em seu rosturinho, eu tô louco pra ver ele aparecer, Tenho um sorriso escondido em seu rosturinho, eu tô louco pra ver ele aparecer, Tenho um sorriso escondido em seu rosturinho, eu tô louco pra ver ele aparecer, Não fique assim com cara de magoada Não fique com cara de quem perdeu o amor Fiz nesse rosto com solícios de a volta Tem tanta gente te querendo, eu também dou Não fique assim com cara de magoada